Senhoras e senhores, excelentíssimo senhor presidente, caros e caros deputados, foi aqui dito, acho que isto está já a captar, está um bocadinho longe, foi aqui dito, penso logo nas exposições iniciais, que a palavra inclusão está muito presente no discurso do Governo desde 2015, pelo menos desde 26 de novembro de 2015. É um facto, confirmo, está muito presente no discurso, nas opções estratégicas, nos documentos estratégicos e na prática. De facto, na prática e nas medidas de políticas adotadas a cada momento, os 21º, 32º e 23º Governos Constitucionais têm feito da inclusão uma prática constante e uma prioridade política e governativa. Eu permito-me, e não tenho certamente que estar aqui a fazer louvores em casa por causa própria, mas permito-me recordar que foi com estes Governos que se criou uma prestação social para a inclusão, que abrange atualmente 135.800 destinatários, cerca de 30 mil dos quais em situação de pobreza e que, portanto, oferecem do complemento desta prestação e que, portanto, são desta forma retirados desta situação, ao ferindo de um valor que no seu cúmulo pode atingir os 770 euros mensais e que, em média, é de cerca de 570 euros mensais. Recordo que estes 135.800 destinatários, em março de 2023, cresceram um total de 12.400 destinatários, comparados em termos homólogos com março de 2022. Recordo que o valor da prestação social para a inclusão executado em 2022 foi de 500 milhões de euros e que este valor compara com, no computo global, das prestações dedicadas à deficiência que encontramos em 2015, quando aqui chegámos, um valor global de 240 milhões de euros, ou seja, mais do que duplicámos as prestações sociais na área da deficiência. Os atuais 135.000 destinatários de prestação social para a inclusão comparam com os cerca de 61.000 destinatários que usufruíam de prestações na área da deficiência na sua totalidade, somando também as diferentes prestações existentes à época, o que significa que temos aqui um aumento de cerca de 120% no número de pessoas com deficiência apoiadas por este governo. Eu recordo também que temos, como medida aprovada por estes governos, o modelo de apoio à vida independente, que chega já a cerca de 1.080 destinatários e que, certamente, este ano verá a luz do dia no que diz respeito à sua segunda fase. Recordo que aprovamos cotas no sentido de prever contratação de pessoas com deficiência no setor privado. Recordo que, em 2022, executámos um valor global de produtos de apoio que ascendeu a 40 milhões de euros e que, quando aqui cheguei, em 2015, o orçamento que encontrei foi de 13 milhões. Recordo que aprovámos medidas específicas de incremento das prestações específicas da área da deficiência, nomeadamente o subsídio de assistência à terceira pessoa ou do valor da bonificação por deficiência. Recordo que a prestação social para a inclusão chega já, atualmente, a cerca de 9 mil crianças e jovens. E, portanto, estes são os elementos que vos posso dar, em que penso que muitos de vós conhecem, de que a inclusão, no que diz respeito à atuação do Governo, não é só uma palavra, como aqui foi, se tentou fazer, crer, é uma prática, é uma realidade e é algo que acontece todos os dias. Que sabem também, como julgo saber, que no que diz respeito à execução dos programas mais recentes de apoio à construção de equipamentos sociais, seja através do Programa PARES 3, seja através do Programa do Plano de Recuperação e Resiliência, conseguimos aprovar e assinar contratos de financiamento que visam incrementar as respostas sociais na área da deficiência, num total de vagas que vai para além das 4 mil vagas a criar. Foi aqui dito também que a realidade dos factos e das situações em concreto saem para a rua e não ficam hoje no silêncio dos gabinetes. Certamente que não. Os tempos que vivemos não permitiriam que tal aconteça, porque se alguém escrever para um gabinete, reportar uma situação e não for acompanhado, atendido, terá facilmente forma de divulgar as preocupações que o afligem, que o afetam e, portanto, se houve realidades obscurantizadas no silêncio dos gabinetes, certamente tal não sucedeu após novembro de 2015. Efetivamente, prorrogamos e trabalhamos para que consigamos dar mais e melhores respostas à população com deficiência como um todo. Eu não me vou focar nos pontos específicos da educação, porque o Sr. Ministro já os focou, tocá-los-ei quando assim for necessário, novamente, mas acho que devo falar dos temas que mais em concreto dizem respeito ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, enquanto suas responsabilidades diretas. E, portanto, permitam-me que comece por citar o seguinte. Eu penso que já frisei estes números aqui diferentes vezes, mas não posso passar ao lado dos mesmos. Quando tentamos comparar a realidade homóloga de março de 2023, e falo de dados de 15 de março de 2023, com a realidade de março de 2022, nós temos, no que diz respeito ao tão falado, tão citado hoje aqui, subsídio de educação especial, a seguinte realidade. Nós deferimos, no ano de 2022, 8.522 pedidos de subsídio de educação especial. Este ano, a 15 de março, tínhamos deferido 11.430 pedidos de educação especial. Subsídios pagos, pagos, não deferidos, já pagos. Em 2022, nós tínhamos 2.498 subsídios pagos. Em 2023, a meio do mês, nós tínhamos 3.829 subsídios pagos. Isto significa mais 53% do que tínhamos conseguido pagar no ano passado. Em termos de valores absolutos, nós, em 2022, tínhamos um total de 2.317.000 euros executados. Em 2023, temos um total de 3.675.000 euros executados, ou seja, de mais 59% de valor executado em subsídio de educação especial. E permitam que cite alguns dados que comparam os anos letivos, de 15 de 16 com os anos letivos de 21 e 22, porque eu não posso fazer comparações ainda com o 22 e 23, o ano letivo ainda não acabou. Fá-los-ei em junho, quando certamente voltarei à Assembleia, e estes dados já estiverem consolidados e disponíveis. Nós, em 2015-2016, tínhamos um total de 16.446 requerimentos de subsídio de educação especial. Nós, em 2021-2022, tivemos 33.068 requerimentos de subsídio de educação especial. Estamos a falar de um aumento de mais de 100%. Nós tivemos deferidos, no citado ano letivo, um total de 13.540 subsídios de educação especial. Nós, no ano passado, deferimos 24.256 subsídios. Portanto, isto é mais de 77% de processos deferidos. Nós executámos, em termos de valor absoluto, em 2015-2016, um total de 23.7 milhões. E executámos, em 2021-2022, 41 milhões de subsídio de educação especial, o que significa mais de 79%. Estes são dados que eu penso que têm necessariamente a obrigatoriedade de frisar, não obstante já os ter, uma parte deles transmitido aqui várias vezes, e que estão disponíveis na página da Segurança Social, que são públicos. Porque não é pelo facto de nós, incessantemente, repetirmos uma mentira que ela se torna verdade. E, portanto, esse discurso do corte dos subsídios de educação especial é falso. E está demonstrado, por números, que é falso. Não é pelo facto de repetirmos à exaustão uma frase feita e ouvida e que dá jeito, que circule e que se repita, que ela se torna verdade. Não é a verdade. Continuando, bonificação por deficiência. Desde 2014, nós vimos crescer a bonificação por deficiência em 33,4%. Quando, em termos homólogos, quando olhamos para a população entre os 0 e os 24 anos, que é a população que pode ser titular desta prestação, esta mesma população reduziu 4%, infelizmente. É desta realidade que estamos a falar. O investimento nesta prestação cresceu 44% de 2014 a 2022, o que significa que, neste momento, está acima dos 100 milhões de euros anuais. Ou seja, eu, neste momento, em termos de prestações que apoiam crianças e jovens com deficiência em fase de percurso escolar ou pré-escolar, tenho valores executados de subsídio de educação especial de 41 milhões de euros, de bonificação por deficiência de 100 milhões, e de prestação social para a inclusão. Não consigo dizer o valor absoluto, mas tenho 9 mil titulares, o que se multiplicarmos, nem que seja só pelo valor da componente base, que neste momento é de 297 euros, facilmente chegaremos a um valor que vai muito para além dos 160 milhões de euros. algumas reflexões, e que vão muito para além dos números, e peço desculpa de me ter focado até agora nos números, mas eu preciso, efetivamente, de os dizer e de os citar, e de os repetir, porque não posso permitir que coisas que vão sendo desmontadas voltem a ser reconstruídas com base nos mesmos erros. Foi aqui dito, e eu não me vou pronunciar sobre esse tema, que efetivamente, e essas situações foram focadas também nas audições com a Comissão do Trabalho, Inclusão e Segurança Social, as questões específicas relativas a alguns colégios com os quais havia situações de não revisão, de prestação, há vários anos. Estas situações foram revistas, estão em fase final de operacionalização e, portanto, estão a ser garantidas. De todo modo, e reconhecendo eu o papel que estas estruturas específicas desempenham pontualmente no nosso sistema educativo, eu devo dizer que, felizmente, estas estruturas são nesta fase minoritárias. E estamos a falar de colégios, de educação especial, não estamos a falar de educação inclusiva, que foi o tema que hoje aqui nos trouxe. Não branhemos conceitos. Temos um total de cerca de 33 instituições destas que dão apoios pontuais, quando tal é imprescindível, mas, felizmente, temos e somos reconhecidos por isso, por ter 98% das nossas crianças e jovens com deficiência na escola regular. Orgulhamos-nos disso e não vamos dar passos atrás. Ao contrário daquilo que muitos aqui parecem querer defender, isto não será uma opção para o atual Governo. E não será uma opção, enquanto estivermos por cá. Continuaria dizendo o seguinte, foi igualmente dito aqui que há modelos alternativos e que são defendidos por algumas forças políticas neste Parlamento e que desenham, efetivamente, modelos segundo os quais a questão da escola e da inclusão na escola não se deve confundir com pessoas com deficiência. E que, efetivamente, são realidades diferentes. Eu devo dizer que ouvi estas declarações com algum choque, mas, se calhar, é porque eu sou uma pessoa com deficiência. Talvez seja por isso. Não, eu não faço debates morais. Eu faço debates reais, práticos, com impacto na vida das pessoas. E o seguinte, a realidade é a seguinte. Diz o Sr. Deputado, Mitá Ribeiro, que não podem ser aplicadas a todas as mesmas medidas porque há situações iguais e situações diferentes. Obviamente, nesse ponto estamos de acordo. Chama-se equidade. tratar de forma igual o que é igual e de forma diferente o que é diferente. E, por isso mesmo, no Decreto-Lei que aprovámos, no 54 de 2018, nós previmos diferentes medidas de intervenção. Medidas universais, medidas seletivas e medidas adicionais que devem ser aplicadas a cada tipo de destinatário consoante as suas necessidades. escola inclusiva minimalista, não consigo acompanhar. Mas deve-me dizer, Sr. Deputado, o Sr. Deputado disse aqui perante todos que cresceu numa barraca e que, felizmente, teve oportunidades para evoluir e estudar e crescer. É, de facto, o país que nós defendemos. É o país que não segrega à partida. E a única escola que pode não se segregar à partida às pessoas com deficiência é esta, é a que nós defendemos. Foi a mesma escola que me permitiu, a mim, enquanto pessoa com deficiência, ter nascido numa família com parcos recursos, muito parcos recursos, e hoje também poder estar aqui. O que certamente não acontecerá a crianças que frequentem incisivamente escolas de educação especial. O termo especial diz tudo. E, portanto, Sr. Deputado, permita-me só que diga e para terminar e encerrar este capítulo que, de facto, me desculpou um pouco, permita que o diga. Eu não quero viver no mundo que o Sr. Deputado aqui esboçou. Sr. Deputado da Carla Castro, está tudo bem? Certamente a mim nunca me ouviu dizer que está tudo bem. O Sr. Ministro também não ouvi dizer aqui que está tudo bem. Agora há uma coisa que eu ouvi e eu ouço muito bem. De um lado, eu ouvi factos. Eu ouvi serem apresentados números. Por exemplo, aquele número que nos diz que 55,6% das nossas turmas são turmas reduzidas, em razão da presença de crianças com deficiência. Mas houve outros números aqui citados, diferentes, variados. De outro lado, eu ouvi generalidades. Generalidades. Porque os casos em concreto não apareceram. Os requerimentos não frisam um número, um indicador, um estudo. Onde é que estão as bases? Eu não digo que as coisas estão todas bem. Definitivamente não o defendo, não o digo. E recebo reportes no meu gabinete, em que efetivamente se percebe, e percebe-se bem, que há problemas. E por essa razão também, eu e o Sr. Ministro, em trabalho conjunto, de há muitos anos a esta parte, estabelecemos uma via verde de contacto entre os nossos gabinetes para que todas essas situações circulem rapidamente, vão à Inspeção Geral da Educação e tenham o nosso acompanhamento direto com vista à sua superação. Agora, o que eu lamento, e isso lamento profundamente, é que todos os casos que efetivamente correm da forma menos positiva, e que eu lamento profundamente que corram da forma menos positiva, mas que diariamente trabalho em cada caso concreto para corrigir, seja notícia, aqueles que correm bem, aqueles que felizmente fizeram um percurso, como eu, e muitos outros, felizmente, e que deveriam ser destacados pela forma como este sistema de educação inclusiva nos abriu portas, não os fechou em guetos e em muros, e efetivamente esses eu não vejo citar. E, portanto, permitam-me dizer, eu não sei quanto tempo ainda tenho, porque essa parte tem um minuto, eu queria só dizer, para terminar, respondendo ao Sr. Deputado do Partido do PCP, sim, de facto, eu acho que estamos numa matéria em que temos ou procuramos garantir a unanimidade, e eu não ponho isso em causa do ponto de vista das esquerdas, mas não posso deixar de me recordar que quando aprovámos o 54 de 2018, houve dois partidos que tentaram adiar a sua entrada em vigor por um ano. E isso eu lamento profundamente ainda hoje. Felizmente, não aconteceu. Quartos no subsídio de educação especial, eximo dizer, seja lá, aquilo que for mais acerca disto. E, portanto, mesmo, 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 para terminar, dizer o seguinte, Eu louvo, louvo os professores de disciplina, louvo os diretores de escola, louvo os professores das unidades, dos centros de apoio à aprendizagem, eu louvo os assistentes operacionais, aqueles que todos os dias trabalham e fazem do seu dia um investimento para que a vida de alguma criança com deficiência ou necessidades educativas específicas seja melhor e ele consiga aprender mais. E, efetivamente, eu louvo, está tudo feito? Não. Temos desafios? Temos. Estamos a trabalhar na revisão do financiamento dos CRI, estamos a trabalhar nos planos individuais de transição e em garantir uma resposta direta entre a educação e as respostas seguintes, solidariedade social, emprego, ensino superior e, portanto, é este o caminho que nos propomos a seguir. O caminho das ações, o caminho dos resultados, não o caminho das palavras verdes. Tenho dito.